Caros amigos e amigas, estamos no ar para mais uma edição extra aqui na TVAL, a TV da Assembleia Legislativa. Como eu sempre digo, esse programa traz as principais pautas aqui do Parlamento catarinense que você precisa saber, afinal de contas, tudo o que passa aqui diz respeito a você, a sua vida. Bom, para participar comigo hoje, eu tenho a participação de Fabiano Rambo, da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho, ele também que é professor do curso de comunicação, Fabiano Rambo, e também Paulo Chagas, Paulo Chagas que é editor do portal Lages Hoje e também atua também no grupo do Diário do Iguaçu em Chapecó. Prazer falar com vocês, Fabiano Rambo, muito obrigado por ter atendido mais uma vez o nosso convite. Prazer é todo meu, Marcelo, o pessoal que sempre dá o privilégio da audiência aqui na TVAL, no Edição Extra, para todos nós, é uma alegria muito grande estar com vocês. Paulo, nosso grande amigo, também uma enorme satisfação. Paulo Chagas, satisfação mais uma vez, dividir esse espaço com você também, muito obrigado por ter atendido ao convite. Que bom, Marcelo, só senti a gente não se encontrar muito lá em Chapecó, né? Eu estou de volta a Lages, ainda, claro, eu mantenho vínculo com o Diário do Iguaçu, mas estou de volta agora definitivamente a Lages, tomando conta dos meus projetos, como você falou aí do Lages Hoje, do portal Vida e Natureza e do meu próprio blog. A gente tem bastante participação bem ativa nessas áreas aqui na Serra Catarinense. Muito bem. Bom, vou abrir o programa com um tema aí que, polêmico, de certa maneira, e que demorou, na verdade, para acontecer em Santa Catarina, que é o que? O reajuste salarial da segurança pública, né? Por exemplo, os policiais militares e outros servidores passaram aí quase sete, oito anos sem nem a recomposição salarial baseada na inflação. Ou seja, imagina o que é viver sete, oito anos vendo o seu salário sendo consumido, ou, na verdade, reduzido o seu poder de compra por causa da inflação, porque não tem nem o acompanhamento do índice inflacionário. E a Assembleia aprovou aí, foram duas horas de debate na Assembleia, mas aprovou por unanimidade o projeto de lei complementar, que trata desse reajuste salarial dos servidores da segurança pública. Na opinião dos senhores, começar com o Paulo Chagas, ficou de bom tamanho, Paulo? Pois é, Marcelo, uma situação bastante complexa, vivida pelo segmento da segurança pública de Santa Catarina. A gente tem acompanhado, ao longo desses anos, essa luta de todos os praças, buscando essa equiparação salarial. E você imagina uma turma como essa, que trabalha efetivamente com uma série de riscos, passando por dificuldades salariais. E isso, como você falou, sete, oito anos já de espera, de luta e vem governo, passa governo. E isso tudo, então, criando essa complexidade na vida dos praças e de todos os policiais em todos os seus segmentos. Então, acredito que, neste momento, com o governo do Estado de Santa Catarina, desta vez, dando essa abertura, levando a esse projeto à Assembleia Legislativa, e com a aprovação do reajuste a todos os segmentos da segurança pública de Santa Catarina, claro, o povo, provavelmente, ainda não deve ter contentado todas as áreas, mas, de um modo geral, acredito, sim, que tenha satisfeito a classe e, neste momento, bastante oportuno, em que vivemos uma pandemia com uma inflação bastante relevante e as perdas salariais atrapalhando a vida pessoal e profissional destas pessoas que lidam com a segurança em Santa Catarina. Então, o extremamente importante, neste momento, e acredito que o governo, com um caixa mais sólido a partir de agora, como vimos aí o reajuste aos professores também, que deu uma amenizada, uma fortalecida na classe dos professores, vem agora ao encontro dos servidores da segurança pública. Então, a partir deste momento em que a Assembleia Legislativa positivou este novo aumento a partir de projetos do governo, acreditamos nós que a segurança pública vai trabalhar com mais tranquilidade, com mais efetividade e, diante desse processo, sinceramente, acho que foi muito bom e oportuno, neste momento, até tarde, mas, de qualquer forma, antes tarde do que nunca. Importante o projeto aprovado, Marcelo, Paulo, pelos parlamentares. Claro que, se fosse só o reajuste, a matéria teria sido discutida e aprovada em muito menos tempo, mas iniciamos por falar que foi um acordo entre os representantes das entidades que representam os policiais e também o governo de Santa Catarina. Mais de 30 mil profissionais da segurança pública serão beneficiados com esse reajuste que priorizou o maior percentual de reajuste, em 33% para quem ganha menos e 21% para aqueles que ganham mais. O debate se acentuou, em algumas ocasiões, com a votação de alguns destaques, inclusive um deles que acabou sendo aprovado depois de muitas discussões. Também, outro momento que acentuou o debate foi a situação também da equiparação linear para todos os profissionais, o que trouxe para a Assembleia Legislativa uma discussão interna dos praças para um reajuste que seria muito mais abrangente. Então, esses dois grandes momentos foram os mais, entre aspas, acalorados no debate envolvendo essa matéria e esse projeto de lei. Mas ressalta-se que a Assembleia foi muito bem. O conjunto dos parlamentares agiu com serenidade e cumpriu aquilo que o governo havia acordado com as entidades e os deputados também mantiveram as proposições que foi acordada com as categorias e deixando de lado alguns meandros, alguns debates que são internos de cada corporação. E eu creio que isso foi um grande avanço e que mostrou maturidade dos nossos parlamentares também. Alguns parlamentares chegaram a discutir a questão dos cadetes, que teve aquele aumento também majorado a R$ 16 mil. Eu queria que vocês também comentassem sobre isso, se isso pode também gerar alguma discussão a mais nas demais categorias da segurança pública. Não tenho dúvida, Marcelo. Inclusive, quem defendia ou defendeu essa equiparação de R$ 4.700 para R$ 16 mil, foi justamente por essa questão judicial. Quem não concordava e com razão especulava e afirmava. Como nós justificaremos isso para a comunidade catarinense, para a sociedade catarinense? Um aumento de mais de 300%. Como é que isso vai ser explicado para o contribuinte? Então, esses dois debates ficaram muito intensos, mas ainda assim, essa proposta ficou mantida e aprovada aí na Assembleia Legislativa, mas realmente vai ficar essa lacuna. Como é que você explica? De R$ 4.700 para R$ 16 mil, esse aumento para esses jovens em formação, vamos assim dizer, esses novos oficiais ainda em formação. De R$ 4.700 para R$ 16 mil. Novamente, Frisa, a justificativa foi justamente nessa questão da judicialização. Paulo Chagas. Pois é, Marcelo. Esse debate talvez merecesse um pouquinho mais de atenção, principalmente nesse item. Você vê que um reajuste é em torno de 300% exatamente para os oficiais da PM, que são apenas alunos ainda nessa majoração, como falou aí o Fabiano, de R$ 4,7 mil para R$ 16 mil. Realmente, ainda talvez precise de uma explicação mais ampla para a sociedade. Eu, sinceramente, como profissional, também não entendo tão alto esse valor, esse percentual de majoração para os alunos. Logicamente, eles também merecem, eles precisam, dessa equiparação salarial, mas ficou acima de um teto que parece-me que, no restante, se formos comparar com o que foi dado para os demais, para as demais classes, 21% para os oficiais e 33% no geral, esses 300% aos cadetes, aos alunos, ficou, de uma certa forma, ainda carecendo de uma explicação. Embora o debate tenha sido acalorado, o projeto, e esse item, inclusive, acabou sendo aprovado por unanimidade, não, mas acabou sendo aprovado de acordo com a proposta enviada pelo governo. Então, talvez merecesse um pouquinho mais de discussão ou de explicação para a sociedade. Ficou uma discussão também a respeito da questão linear, o entendimento de que, olha, o aumento tem que ser linear, ou seja, é uma forma de valorizar todas as categorias. Vocês acham que esse aumento deve ser, realmente, deveria ter sido aprovado de uma forma linear, ou você, daqui a pouco, tem que estudar cada caso, daqui a pouco, talvez, equiparando, quem ganha menos, acaba recebendo um aumento maior? Qual é a opinião de vocês a respeito disso, Fabiano? Eu considero que a Assembleia foi maior nesse debate do que os interesses das associações. E volto a falar, o que foi acordado entre as entidades que representam a segurança pública e o governo do Estado, a Assembleia, manteve. A Assembleia foi e cumpriu, entre aspas, o entendeu, não que ela seja subordinada ou subjugada pelo Poder Executivo, muito pelo contrário, mas ela compreendeu que isso não pode ser dessa forma e dessa maneira. Então, ela manteve esse escalonamento. Quem ganha mais tem reajuste menor, quem ganha menos tem reajuste maior. E esse debate aí está permeando também uma discussão interna dentro da entidade que reúne os praças. Isso, de certa forma, tem a ver muito mais com os praças do que com o conjunto do restante das forças de segurança pública. Inclusive, há uma certa dificuldade, vamos assim dizer, de disputa de forças entre os PMs e os policiais civis. Porque nós temos muito mais PMs. Nós temos cerca de 5 mil policiais militares. Então, ou seja, os PMs, entre aspas, pelo maior número, eles têm maior poder de mobilização e de pressão também. Então, há essa discussão toda. E a Assembleia precisa encontrar um ponto de equilíbrio entre o caixa do governo, entre também as propostas que permeiam a segurança pública no sentido do subsídio dado aos seus profissionais. Então, eu creio que o reajuste linear talvez não teria nem caixa e, na forma que foi debatido e como foi debatido, acho que tinha até outras discussões que estavam por trás nesse intuito todo. Mas a Assembleia, no meu entender, ela fez bem. Pois é. Você percebe que isso tudo foi fruto de um acordo entre os praças, entre o governo, entre os deputados. Houve uma ampla discussão até se chegar ao plenário para a aprovação desse projeto. Então, quando houve essa discussão de quase duas horas, discussões, inclusive, acaloradas diante de várias situações, e essa parte da linearidade, eu acho que correspondeu à expectativa do que foi apresentado pelo governo e do que foi acordado antes. Então, se, de repente, durante a votação no plenário tivessem que mudar, tivessem que alterar com algumas emendas e, entre outras proposições, ficaria um pouco difícil o entendimento no geral. Então, acho que acertaram aí os deputados nesse sentido em seguir, basicamente, o que já havia sido aprovado em comissão e o que seria acordado diante dos praças e também diante da Assembleia e do próprio governo de manter essa linearidade. E é importante exatamente isso. O Fabiano citou o fato de que o caixa do governo poderia não propiciar um aumento linear de 33% também para todos os oficiais, mas acho que contemplou a classe menos, digamos assim, graduada dentro dos profissionais. Os oficiais têm, por si só, uma base salarial um pouco mais elevada e, se for acrescido, se fossem acrescidos esses 33%, eu acho que realmente daria uma disparidade muito grande. Então, o que foi aprovado com esse percentual de 21% aos oficiais, 33% para as outras categorias menos graduadas, eu acho que ficou justo e, a partir do que agora, então, o governo vai poder ter em caixa, vai poder, então, contemplar com tranquilidade todos os segmentos da sociedade, da segurança pública. Eu acho que se fecha, sim, um acordo integral e de uma forma bem mais tranquila, você está acompanhando a edição extra dessa semana com a participação de Fabiano Rambo da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho e também de Paulo Chagas do portal Lages Hoje e também do Diário do Iguaçu. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo agora e já já voltamos com mais edição extra. Estamos de volta aqui com mais uma edição extra. Você acompanhou o nosso programa todas as sextas-feiras aqui na TVAL, a TV da Assembleia Legislativa e também, claro, com reprise aos finais de semana. Todas as semanas, esse programa discute as pautas, os principais assuntos que passam pela Assembleia Legislativa. Hoje tem a participação de Fabiano Rambo da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho e também Paulo Chagas do portal Lages Hoje e também do Jornal Diário do Iguaçu. Bom, agora vamos falar de Código Ambiental. Até vocês que estão aí no Oeste, o Paulo, na verdade, agora em Lages, mas é um assunto que é discutido por todo o Estado, claro, até porque cada região do Estado tem a sua realidade e a sua discussão sobre a causa ambiental. E não foi assim, não foi diferente nesta semana, porque as lideranças do Vale do Itajaí apresentaram suas sugestões também em relação à revisão do Código Ambiental de Santa Catarina. E a preocupação com a pressão nacional e internacional pela exploração de gás de xisto no Estado e a possibilidade pelo pagamento do uso dos recursos hídricos nas propriedades agrícolas como forma de evitar enchentes, além da insegurança jurídica com diversidades de órgãos, no caso, e normas ambientais que foram os principais temas abordados aí na audiência. Bom, primeiramente, a questão da preocupação e essa pressão internacional pela exploração de gás de xisto no Estado. Paulo Chagas, na sua opinião, como que o Estado pode, é claro que a questão ambiental, quando se fala de uma forma muito mais abrangente, você pode também negociar. E há como negociar essa questão da exploração do gás de xisto? Pode, pode ser negociado. O próprio governador do Estado, quando esteve agora lá na Escócia, esteve lá no Reino Unido, participando do COP26, ele abordou essas questões e até buscou alternativas junto a entidades internacionais para financiar a exploração desta modalidade do xisto em Santa Catarina. Mas eu quero entrar numa outra questão, mais importante. Eu, até como jornalista também ligado ao meio ambiente, e sabendo da necessidade desta nova revisão do nosso Código Ambiental de Santa Catarina, aprovado há basicamente 12 anos, e eu quero chamar a atenção para que os deputados tenham realmente uma atenção muito especial e o próprio governo do Estado tenha uma atenção muito especial com relação a essas novas proposições que vão alterar o nosso Código Florestal do Estado de Santa Catarina. Quando ele foi aprovado, lá em abril de 2009, no governo ainda de Luiz Henrique da Silveira, foi tido como uma grande vitória para o Estado de Santa Catarina. E, muito embora nós tenhamos um Código que serviu de exemplo para o Brasil e até para o Ministério do Meio Ambiente na nossa legislação, ainda há, talvez, uma séria dificuldade de interpretação nacionalmente para o nosso Código Estadual. E essas reuniões que estão acontecendo agora em Santa Catarina, nesses debates, são sete ou oito audiências, basicamente, que estão acontecendo, vão acontecer, talvez não sejam ainda suficientemente o nicho para colher essas informações e ter um resultado muito claro para que se modifiquem essas novas regras dentro do nosso Código de Meio Ambiente. até porque 12 anos eu não acredito que sejam assim muitos tensos para que se haja uma mudança mais radical. Há outras entidades, tipo a Premave, que está contestando muito esta revisão, que pode ter o exercício ou uma pressão de órgãos externos, como próprias empresas, nesse sentido, na questão da liberação ambiental, nas licenciaturas, entre outras questões, que vão realmente criar um embaraço. Então, essa atenção, os deputados estaduais terão que ter toda uma atenção muito voltada para isso. E espero que eles estejam ouvindo também, não somente essas lideranças municipais, mas as pessoas ligadas ao meio ambiente, pessoas que entendem exatamente do nosso bioma. Nós sabemos que o bioma do sul do Brasil, especialmente o nosso de Santa Catarina, ele não pode ser comparado com biomas do Nordeste, de São Paulo, Rio de Janeiro, entre outros. Mas, de qualquer forma, ouvir quem realmente entende da situação talvez seja o melhor passo do que simplesmente ouvir lideranças políticas e empresariais que tenham interesses diferenciados, digamos assim, na aprovação dessas mudanças, dessas alterações do nosso Código Ambiental. E, no fechamento, o xisto, enfim, o gás natural talvez tenha que ter uma atenção compartilhada num debate fora dessa questão num momento oportuno junto ao governo. Bom, Fabiano, o que o Paulo Chagas bem lembrou, essa questão de o Código Ambiental de Santa Catarina, ele se tornou realmente um exemplo para o Brasil. Pela primeira vez, houve a coragem, isso em 2009, para realmente discutir de uma forma técnica, coragem ou realmente a intenção de resolver a questão de uma forma não ideológica, mas sim técnica, de resolver a questão e, enfim, de estabelecer a discussão de acordo com cada solo, com cada região. Essa descentralização foi bastante importante. Ao mesmo tempo, também, Santa Catarina mostra que falta ainda o melhor diálogo entre os integrantes ou os defensores do meio ambiente e, na verdade, quando falo defensores do meio ambiente, eu falo de um modo muito geral, mas todos nós temos que ser defensores do meio ambiente, mas eu digo quem é mais ativo na causa e também, por exemplo, o setor produtivo. Geralmente, se colocam em posições antagônicas quando, na verdade, esses posicionamentos poderiam, na verdade, ser convergentes e chegar a um meio termo, por exemplo, para resolver essa questão que interessa principalmente também ao setor produtivo. A sua opinião, vamos ter avanços também? Não tenho dúvida, Marcelo, não tenho dúvida com relação a tudo isso. Bom, o debate sobre essa revisão do Código Florestal de Santa Catarina deveria ter acontecido lá em 2019, ou seja, há dois anos atrás, mas estamos aqui em 2021 fazendo esse debate. Concordo plenamente com o Paulo quando ele coloca dessa preocupação do poderio econômico sobrepor aos interesses ambientais também de Santa Catarina. Nós temos que ter muito esse cuidado. A Assembleia Legislativa está de parabéns porque ela está indo às regiões, em todas as regiões, para coletar essas informações, conversar com lideranças políticas, conversar com lideranças que representam entidades ligadas ao setor produtivo, mas a Assembleia também não deve deixar de ouvir as pessoas mais relacionadas com a causa ambiental também, para que a gente tenha aliada a produção à preservação do meio ambiente, porque se uma se sobrepor à outra, não vai haver condições do Estado se desenvolver, porque não pode haver desequilíbrio. O meio ambiente funciona no equilíbrio, essa é a verdade nua e crua. E nós temos 500 proposições em 296 artigos. Desses 293, já temos, pelo menos, sugestões e modificação de 130 artigos nesses 26 capítulos. Então, ou seja, a Assembleia vai ter que juntar, categorizar tudo isso para fazer uma análise muito aprofundada. Eu acredito que a Assembleia nem deve fazer essa discussão a toque de caixa, porque é algo muito sério. As propostas que estão vindo para a Assembleia Legislativa de alteração desses processos todos, no primeiro momento, algumas delas parecem muito positivas, porém, quando você começa a pensar, elas podem se tornar verdadeiros problemas. Vou citar um exemplo simples que pode gerar uma situação antagônica. Nós falamos de morosidade na liberação de licenças ambientais. Aí nós falamos de uma proposta de autodeclaração, de uma licença autodeclaratória. O que isso pode gerar? Pode gerar um enfraquecimento do nosso IMA, do Instituto do Meio Ambiente. Pode, se isso não for feito da forma correta, se não for feito de uma forma equilibrada. Então, nós temos que estabelecer muito bem os limites diante disso tudo. São essas, eu cito isso como exemplo para justamente mostrar a necessidade do debate ser muito bem feito, do debate ser sereno, não pode ser feito a toque de caixa, tem que ouvir todo mundo. Nós temos, por exemplo, o pessoal da agricultura muito preocupado com as licenças para os empreendimentos que está demorando. Nós temos também a preocupação do setor público. Nós temos pequenos municípios que tem, por exemplo, britadores móveis. E, nossa, para a recuperação de estradas são fenomenais no sentido de prestação e agilidade do serviço. Mas essa pedra tem que ser coletada em algum lugar. E, agora, muitas dessas pedreiras e cascaleiras não são legalizadas. Ou seja, o município também corre no crime ambiental. Como fazer essa legalização de uma forma ágil ou de uma forma que o próprio município talvez possa acelerar esse processo em virtude da necessidade. Olha só a complexidade do tema que nós estamos tratando. Por isso, isso tem que ser de uma forma muito clara e consistente. só para colaborar com o que você está trazendo. Inclusive, aí você continua também com... Tem prefeitos, inclusive, preocupados que muitas vezes não conseguem fazer a limpeza, por exemplo, de bueiros, de locais que também precisam, dependendo do local, precisam de autorização também. Ou seja, olha o quanto isso trava ações que seriam importantes ali que daqui a pouco você evita uma enchente, um alagamento. Também tem isso. Sem dúvida alguma, Marcelo. Então, novamente eu falo, é essa necessidade da gente tratar a situação com a serenidade e com o equilíbrio necessário. Agora, pode haver evolução? Deve haver evolução. Deve haver evolução. E o Código Ambiental de Santa Catarina, eu creio que ele não provocou o desmatamento. Ele não provocou a degradação do meio ambiente. Talvez ele deu segurança jurídica para algumas situações, porém, agora, a diversidade de legislações, como bem lembrou Paulo, traz outros tipos de insegurança jurídica. Porque nós temos algumas infrações que são discutidas hoje na Justiça, porque quando se compara o de Santa Catarina com o nacional, tem um entendimento, ou se quando se compara a outras situações, tem outro entendimento. E aí, quem que está certo? Mas nesse caso, e a pergunta fica para vocês dois, não vale, não tem mais força o Código Ambiental? Não vale o local? A questão do Código Ambiental vale, sim, o que foi definido em Santa Catarina. Nós tivemos um exemplo bastante prático aqui na Serra Catarinense de uma certa forma pela intervenção de técnicos do IBAMA quando entraram na coxilha rica e notificaram várias propriedades apenas pela exploração dos campos nativos. Obviamente, os campos nativos, se entende, que fazem parte da mata atlântica e que não poderiam ser mexidos. quase lá, se plantam hoje grãos, se plantam pinos, quer dizer, são florestas exóticas que estão sendo cultivadas e o bioma de Santa Catarina permite isso. O bioma, não, o nosso Código Ambiental permite para que haja essa exploração. Uma forma de que os técnicos do IBAMA nacionalmente, inclusive do Rio Grande do Sul que estiveram em Santa Catarina, não concordam com isso e notificaram. Está hoje uma briga, uma pendenga judicial bastante grande que pode criar uma precedência e inviabilizar o estado de Santa Catarina de um modo geral. Então, praticamente, ninguém mais pode usar os campos para fazer qualquer outro tipo de plantio a não ser o campo nativo. Mas, outra coisa que mais preocupa, talvez, desse processo e que está em discussão é a possibilidade de dar mais campo aos próprios municípios para que eles diminuam essa burocratização e também diminuam os próprios custos diante dos licenciamentos. Me preocupa porque os municípios não têm uma estrutura ampla. Alguns apenas têm, por exemplo, uma fundação municipal voltada para o meio ambiente ou ela está atrelada à Secretaria da Agricultura, mas não estão, não estão, assim, obviamente, todos preparados. Isso dá uma meia dúzia de municípios no estado de Santa Catarina que têm uma estrutura, talvez, para liberar, fazer o licenciamento próprio, através de uma própria fundação. Os demais municípios, os pequenos, você imagina se eles têm a autoridade para fazer esse tipo de coisa e, de repente, criam uma politização de interesses pessoais e particulares e começam a liberar todo tipo de questões exigidas por interesses paralelos no município. Então, a discussão tem que ser realmente muito clara diante disso. Eu acho que o IMA, o próprio Fabiano, citou, que pode perder o poder diante das necessidades do estado de Santa Catarina, o IMA talvez ainda tenha que estar gerindo sobre essa questão das licenciações, dos licenciamentos, mas, de qualquer forma, com menos burocratização, com mais agilidade e não, talvez, entregar nas mãos de todos os municípios essa responsabilidade. Está aí uma preocupação que você tem que debatir. É importantíssimo isso que você traz, porque justamente isso, por muitas vezes, principalmente em pequenos municípios, acaba prevalecendo o quê? A questão dos interesses e das pressões econômicas, e como o município é muito pequeno, acaba favorecendo esse tipo de pressão, né? E aí, ao mesmo tempo, muitas vezes, o secretário que é colocado ali, ele também, talvez, não tenha um pleno conhecimento sobre meio ambiente, né? E isso tudo favorece, ou seja, todo esse cenário favorece o quê? Para que isso que você falou agora, que tenham liberações e que extrapolem, inclusive, o que determina a lei ou, enfim, ou o razoável. Daqui a pouco, o ideal, justamente isso, é ter daqui a pouco, claro, repito, é importante você definir as questões ambientais de acordo com cada região, mas que cada região, então, tenha, assim, o seu órgão para definir aquelas questões além do município, acima do que determina os municípios, não seria o ideal? Fica para você a pergunta e para o Fabiano também. Realmente, eu acho que quem tem que cuidar dessas licenciaturas, talvez seja ainda o IMA diante dessas necessidades. É diferente de um município liberar a supressão de uma árvore ou duas que esteja criando algum problema. Agora, o município liberar uma licenciatura para, talvez, as cascalheiras ou para, também, fazer aí a questão do plantio de árvores, da supressão de outras florestas e manejo da alcalha, por exemplo, manejo de outro tipo de árvore exótica ou não. Quer dizer, isso tudo preocupa, porque hoje existe uma discussão muito ampla com relação ao manejo da alcalha para que ela seja autossustentável e ela está hoje no rol da extinção. Então, isso é muito preocupante. Então, acho que os municípios, ainda nem todos, são pouquíssimos que, talvez, tenham essas condições de deliberar diante do licenciamento para alguma questão importante dentro do seu município. E o IMA poderia perder toda a sua identidade, toda a sua força diante das questões ambientais, porque lá estão os técnicos, lá estão as pessoas que, realmente, estão preparadas em cima das leis. O Marcelo acabou a citar que, de repente, um secretário da agricultura, um vereador, um prefeito ou qualquer outra pessoa que assuma uma repartição dessa dentro do município não esteja preparada. Vai acabar dando um canetaço para contemplar a aldeia e pode criar um embaraço muito grande e que isso pode virar uma judicialização grave para o município, para o Estado, isso na visão, inclusive, nacional. E acrescentaria, Pablo, em relação também, além dessas questões pontuais, a questão urbana, urbana, de loteamentos, por isso que você está na visão certa. Tem que deixar claro o que é papel do IMA e o que pode ser papel do município. Essas questões maiores precisam continuar na mão do Instituto do Meio Ambiente, que, inclusive, tem a promessa de receber 48 novos profissionais em breve. Então, esse trabalho ainda precisa continuar na mão de técnicos externos para que, novamente, a pressão do local, que em muitas ocasiões é muito importante, mas nesta talvez pode ser um tanto prejudicial, não venha a se sobrepor ao interesse coletivo. Então, nós não podemos, pelo interesse de um, prejudicar todos os outros, porque o meio ambiente é de todos. Muito bem. Gente, nós vamos a mais um intervalo, e na volta, aí vamos discutir mais um pouquinho isso aqui, porque eu quero saber a opinião de vocês, se vocês acham justa a questão do pagamento do uso de recursos hídricos e por quê. E depois, também, claro, temos pautas sobre educação. Você acompanha o Edição Extra desta semana aqui na TVA ou a TV da Assembleia Legislativa toda sexta-feira e também o reprise aos finais de semana. Intervalo, já já voltamos. Estamos de volta com o último bloco do Edição Extra desta semana e, mais uma vez, eu faço o convite sempre para que você possa nos acompanhar aqui na TVA, na TV da Assembleia Legislativa, a TV do Parlamento Catarinense, onde o que é discutido aqui tem interesse direto na sua vida. Hoje, com a participação de Paulo Chagas, editor do portal Hoje, Lages, perdão, editor do portal Lages Hoje e também atuante no Diário do Iguaçu. E Fabiano Rambo da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho e também professor universitário do curso de comunicação. Bom, vou continuar com a pauta do bloco anterior, que é o meio ambiente e o código ambiental que está sendo, na verdade, revisado aqui em Santa Catarina. E uma pauta que me chamou a atenção também é sobre a questão do pagamento, do uso dos recursos hídricos. E até na audiência realizada no Vale do Itajaí se mostrou uma preocupação com a questão das enchentes também. Bom, Paulo, na sua opinião, o que foi colocado na audiência pública do Vale do Itajaí, a questão do uso ou do pagamento pelos recursos hídricos até apenas para evitar enchentes. De que forma esse pagamento evitaria enchente, por exemplo? Acredito que o pagamento dos recursos hídricos não influencia de forma nenhuma nas enchentes. São dois assuntos bem distintos e eu acho que a questão da enchente até mereceria audiências públicas, mereceria uma discussão não só no Vale do Itajaí, mas também em todo o estado de Santa Catarina. Lages também sofre com isso aqui com o Rio Cará quando ele desemboca no Rio Caveiras e acaba complicando a vida de muitos bairros. Então, esse assunto é um assunto estadualizado diferente do que se quer falar com relação à cobrança dos recursos hídricos. Há uma mistura talvez de temas e de assuntos nesse sentido, porque quando você fala em recursos hídricos na cobrança, isso não é de hoje, eu tenho acompanhado ao longo do meu trabalho voltado nas áreas ambientais, de que essa discussão tem ganhado o corpo, mas não se conclui. De qualquer forma, precisa realmente ter esse debate e ele precisa ser ampliado nesse sentido. e a partir destas mudanças no nosso Código Ambiental, quem sabe agora ganhe um pouco mais de celeridade nesse assunto, porque quando você fala em ocupar recursos hídricos ou cobrar recursos hídricos, é na questão, por exemplo, de pessoas que querem investir no rio fazendo uma pequena hidrelétrica ou ocupando para fazer bebidas, o caso aqui nós temos o exemplo prático de explorações de uma empresa cervejeira que usa água do Rio Caveiras, aí no oeste tem as empresas que utilizam da água para também o trabalho na agroindústria, é esse tipo de cobrança que hoje está querendo se fazer, é obviamente que tem que se entrar num denominador comum, porque vai onerar obviamente essas indústrias e essas empresas e terá que se ver como é que será feita essa cobrança. O próprio agricultor faz a irrigação, usa também a água dos rios, então é essa água in natura que está querendo se cobrar, porque nós já pagamos naturalmente a água tratada via Casam, via Semasa, via qualquer órgão instituído como empresa que trata a nossa água para bebermos, então eles querem instituir essa cobrança do uso in natura, então a discussão das enchentes tem que ser uma coisa à parte, não pode ser misturada com relação à cobrança dos recursos hídricos de forma nenhuma. Muito bem, Fabiano, essa questão da cobrança, ela com certeza vai onerar toda uma cadeia, e isso vai chegar também, por exemplo, na questão das agroindústrias, vai chegar no consumidor final, não tenha dúvida disso, isso aí vai ser repassado, mas ao mesmo tempo, daqui a pouco, não é uma discussão importante também para um uso mais racional? Sem dúvida alguma, e olha só, Marcelo, a partir da explicação muito clara do Paulo, olha o precedente que nós estamos abrindo, inclusive a própria Casam, que tem concessão em diversos municípios, inclusive aqui no meu município de Pinhalzinho, olha só, se nós vamos cobrar da indústria, a Casam também não vai ter que pagar o uso dessa água, ou a captação dessa água, e também não vai chegar no consumidor essa conta, então tem tudo isso, mas o plano de fundo exatamente é isso, nós precisamos cuidar da água, nós precisamos usar com racionalidade a água, porque nós temos esse recurso de água doce que é finito, muito finito, e vivemos há pouco tempo atrás uma estiagem muito forte e aí nós percebemos toda vez que isso acontece o quanto isso nos prejudica, estamos vivendo uma conta de energia elétrica mais cara, que segundo o governo federal é a pior situação hídrica do país em mais de 90 anos, então olha a necessidade de usarmos com racionalidade esse recurso tão importante, mas eu creio que esse debate de cobrança pelo uso do recurso hídrico, ele precisa ser muito bem claro, aprofundado, e eu acho que não vai conseguir ser debatido em conjunto com a revisão do Código Ambiental de Santa Catarina pela sua complexidade e pelo seu impacto, de quem vai ser cobrado, como vai ser cobrado e como é que isso vai funcionar efetivamente, só para trazer um contraponto, o pagamento pelo serviço ambiental, o Estado pagar pela preservação no meio ambiente, isso ainda não aconteceu, apesar de já legalizado, instituído, discutido, enfim, todas essas formas na prática ainda não se viu nada em relação a isso. Uma coisa que me deixa curioso também é como vai ser essa estrutura para você poder cobrar esse uso desse recurso hídrico de parte do agricultor, Paulo. Realmente, esse é um debate que precisa ser ampliado, não tenha dúvida, porque para onde vai depois esse recurso todo? Qual é o fundo? Qual é o caixa que vai absorver? E o que será feito com esse dinheiro depois para poder investir talvez na preservação de mananciais, na preservação de rios, na área? E tudo isso, então, precisa de uma discussão bastante ampla. e não é agora com essa mudança no Código Ambiental, com essas alterações, essas modificações, essas retificações do nosso Código Ambiental de Santa Catarina que o assunto da cobrança hídrica vai ganhar corpo. É um assunto à parte que terá que ter uma discussão também com novas audiências, com muito debate entre governo, técnicos. Isso é uma questão nacional, não é uma questão de Santa Catarina especificamente. Quando se tomar uma decisão nesse sentido, mesmo que comece por Santa Catarina, talvez sirva de exemplo para o resto do território nacional, porque a questão hídrica é exatamente, ela é finita e principalmente a água doce, nós temos que ter uma atenção muito especial nesse sentido e nessa cobrança especificar muito claramente como será feito, se vai ser por metro cúbico, se vai ser por litro, se vai ser por... Não se sabe, né? Então, tudo isso terá que ser muito bem esclarecido para toda a sociedade e que os técnicos vão quebrar muito a cabeça a discutir esse assunto. É, e quem... Eu acho que... E também gera também uma importante contribuição de quem faz a exploração para a questão energética, né? PCH, CGH, ou seja, todas essas pequenas hidrelétricas que também fazem o uso e não pagam por isso também. É, e lucram, né? Lucram bastante. As PCHs hoje são as melhores formas de energia limpa, de grande exploração, principalmente aqui no sul do país. Então, tudo isso terá que ser rediscutido, quanto as hidrelétricas vão poder pagar a partir da licenciatura para que ela possa explorar aquele rio, aquela água. E, obviamente, as indústrias também vão ter que entrar nesse contexto e saber-se lá como é que vai ser a oneração desses valores e o quanto a sociedade, de modo geral, vai compartilhar com isso, porque vai gerar realmente custos e quem vai pagar essa conta? Provavelmente nós, consumidores. Exatamente. Quem vai pagar essa conta? Como vai pagar essa conta? Para onde vai o dinheiro? Então, são muitas coisas que estão em aberto. Claro que é muito interessante você propor uma discussão desse nível com essa complexidade. Eu acho importante a gente já começar a pensar neste sentido, mas, eu volto a falar, nós precisamos mesmo é economizar, cuidar da água, preservar os mananciais, cuidar dos rios, manter a mata ciliar, enfim, isso que nós não podemos deixar de fazer e é isso que o Código Ambiental de Santa Catarina não pode permitir, que isso venha a sofrer retrocesso, porque nós precisamos é melhorar, porque com mais água maior a produtividade. Falava aqui também em outro momento da necessidade, por exemplo, aqui no Oeste para a produção de frango, para a produção de suínos, para a produção agroindustrial. Se nós transformarmos quantos litros d'água precisa para fazer um litro de frango ou um quilo de frango, melhor dizendo, você vai ver que o consumo é muito, muito grande numa propriedade rural e o agricultor sabe disso, ele precisa de água. Então, ele também compreende a necessidade de cuidar, por exemplo, desse recurso que é finito. Muito bem. Gente, agora vamos falar de educação, porque a Assembleia Legislativa realizou uma importante audiência pública com a Comissão de Educação, Cultura e Desporto para discutir o ensino médio, ou seja, o novo ensino médio na rede estadual de educação. Essa é uma discussão que deve ser constante, na verdade, ou seja, a avaliação e a adequação do ensino médio aos avanços da educação. Acredito que essa discussão ainda deva avançar ainda, não deva ficar ainda apenas neste ano, deva avançar para o próximo ano também, mas na opinião de vocês, o que pontos nós poderíamos melhorar no setor de educação? Paulo Chagas. É, também é uma discussão que vem ao longo dos anos ganhando espaço e eu acredito que realmente precisa de uma evolução em todo o nosso ensino, principalmente no novo ensino médio que eles estão propondo a partir de agora. Iniciativas já no passado, recente, já estão sendo absorvidas por alguns municípios com o ensino integral. Já foi uma novidade diferenciada para ocupar, digamos assim, as crianças durante o dia todo. E, a partir desta novidade do ensino integral, também o que precisa ser ampliada é essa discussão para criar avanços, como você bem citou, no modelo de ensino. Temos que sair daquela forma tradicional, de uma grade curricular que está vivenciada por nós quando garotos e que ela está até hoje nesse ensino sendo aplicada e que precisa realmente de uma modificação. Esse é o momento porque nós estamos numa fase diferente de mundo, nós estamos vivenciando a tecnologia extremamente avançada nas mídias sociais, digitais, através da multimídia. Isso tudo tem que ser inserido de uma forma mais estudada porque os alunos hoje carecem dessa tecnologia e as escolas também já implantaram de uma certa forma. Mas o que mais se discute é o modelo de educação que está sendo executado. Hoje, nessa grade curricular embasada nacionalmente do ensino médio, nós temos aí os conhecimentos das tecnologias de linguagens, como a matemática, como a ciência da natureza, enfim, as tecnologias das ciências humanas e que precisam ter algumas modificações. E aí, uma proposição inclusive técnica para que os alunos possam sair do ensino médio já com um conhecimento técnico, com uma visão talvez empreendedora e não simplesmente aprendendo matemática, português, uma ampliação das linguagens estrangeiras, quem sabe seja importante, embora nós tenhamos aí o espanhol e o inglês, mas o aluno talvez ter a opção de estudar uma outra língua como o francês. Não sei, mas isso tudo vai encarecer dessa discussão e tomar a Deus que chegamos a um denominador para que a escola tenha de fato algo novo e que o aluno saia de lá com uma formação diferenciada a partir de todas essas proposições que estão ainda na mesa de debates. Fabiano, é claro que não se deve nunca deixar de passar para o aluno conhecimento geral, tem conhecimentos básicos, mas não chega um determinado momento que esse aluno tem que começar a ser direcionado para a opção que ele tem de vida, de carreira, enfim, para poder fazer uma universidade e o próprio ensino médio ajudar nesse direcionamento? Não tenho dúvida, Marcelo, eu acho que esse é o grande diferencial, a grande proposta do novo ensino médio, porque são 1.800 horas para este conteúdo que todos nós compreendemos a necessidade e 1.200 horas para esse conteúdo que é complementar. A escola já faz esta primeira parcela, esta primeira parcela, o problema estão nessas formações complementares que podem ser de projetos de vida, que podem ser de outras atividades, que pode ser uma vocação regional desenvolvida nos alunos, enfim, e eu acho que essas 1.200 horas que estão, entre aspas, dando dor de cabeça aos diretores e aos professores, e isso vai demandar de duas coisas, preparo dos professores e infraestrutura escolar, e eu acho que essas são as duas grandes preocupações que eu percebi, inclusive acompanhando a audiência pública organizada pela Assembleia Legislativa sobre este novo ensino médio, mas nós precisamos dar uma vocação ou pelo menos ajudar este jovem a se encontrar, porque o que está acontecendo, Marcelo, até uma curiosidade para os colegas, como professor também do ensino superior e também como integrante ad hoc do INEP, do Instituto Nacional de Pesquisa Nílice Teixeira, a gente teve a oportunidade em várias ocasiões de percorrer o Brasil avaliando cursos em instituições de ensino superior, e a queixa geral no país é o seguinte, que este jovem chega muito mal preparado no ensino superior, e muitas vezes ele não ainda compreende exatamente o que vai fazer e o ensino médio ele precisa, no meu modesto entender, também já dar um outro direcionamento indo para além do conteudismo, ou seja, você ensinar ou melhor, passar conteúdo, nem é ensinar, é passar conteúdo, ele precisa ser experiencial, a educação precisa oferecer uma experiência para esse jovem, para que ele também se torne atrativo, para que ele também se sinta motivado, e aí quem sabe também vier ou vir a aumentar a produtividade do brasileiro, porque o que acontece? A educação tem dois objetivos, se tornar mais humilde e se tornar mais produtivo, que com conhecimento você se torna alguém mais bem preparado, e nós estamos vivendo um apagão de mão de obra qualificada, e isso tudo também tem um certo compromisso da escola, e o ensino médio ele tem um papel fundamental para que esse jovem se sinta motivado a ir para um curso técnico, para ir para uma graduação, para desenvolver-se intelectualmente e também como ser humano. Olha só, a gente tem um grande número de vagas no ensino superior, por exemplo, e um pequeno número de alunos. No nosso tempo, Paulo e Marcelo, nós tínhamos nos nossos cursos 14, 15 candidatos por vaga numa instituição de ensino para a gente poder fazer uma graduação. Hoje, você já tem instituição pública fazendo até 5, 6, 7 chamadas no seu vestibular, na sua forma de ingresso para poder motivar o jovem a participar. Então, nós temos que fazer alguma coisa assim. Importantíssima essa tua reflexão. Nós temos pouco tempo, mas eu quero saber de vocês. Primeiro, como o professor e a escola se sentir seguro para justamente provocar esses alunos a criarem um pensamento mais crítico, a verem o mundo de uma forma mais ampla, se hoje nós temos um grande debate ideológico no país em que se quer, na verdade, reduzir a influência da escola na vida do aluno, o que acaba sendo algo quase que impossível, mas há esse debate. Segundo, daqui a pouco o papel do ensino médio não teria que ser mais técnico já, ou seja, o aluno obrigatoriamente teria que passar por um ensino médio técnico para ter um direcionamento e daqui a pouco se não optar pela graduação, mas sim, ele vai ter pelo menos um direcionamento, uma profissão, algo que ele vai poder então usar para a sua vida. Rapidinho, qual a opinião de vocês sobre essas duas pautas? Necessário, Marcelo, vamos para a comunidade, vamos levar a escola para a comunidade, porque quando a escola chegar perto efetivamente da comunidade e a comunidade se interessar por essa escola, nós vamos ter jovens interagindo com o mercado de trabalho, nós vamos ter o mercado de trabalho interagindo com esses jovens, aí vai sentir a necessidade de formação, aí a comunidade vai sentir a necessidade de mobilização para o ensino médio técnico, enfim, tudo isso vai acontecer, mas é, na minha opinião, com proximidade com a comunidade escolar, com a comunidade onde a escola está inserida. É verdade, e no momento em que se discute somente educação e o modelo de ensino, isso é importante para que a escola cresça e o aluno tenha os melhores benefícios possíveis ao lado dos seus professores e a sociedade de modo geral. Mas, por fim, eu acredito que esse modelo de ensino já está concluído, ele já está formatado, ele está numa fase de discussão, mas esse modelo já está pronto, tanto é que agora, em 2022, já se pretende implantar, ou seja, não há uma discussão para ver o que que vão fazer. Eles estão, na verdade, os técnicos hoje de ensino estão apresentando o modelo, já existe ele formatado. Então, nesse quesito, eu até me dou uma tranquilidade, digamos assim, para que ele seja realmente efetivado e como já se propõe, a partir de 2022, as escolas estaduais de todo o país já tenham esse modelo, ele já está pronto, não é uma discussão prematura. Fabiano Rambo, muito obrigado mais uma vez por ter compartilhado conosco esse espaço. Prazer é todo nosso, obrigado Marcelo, obrigado Paulo e a todos que nos acompanharam nesse tempo. Paulo Chagas também, foi um prazer. Prazer é nosso, viu Marcelo, pode continuar nos convidando, sempre que possível a gente vai poder participar, meu forte abraço ao Fabiano e mais uma vez a gente ter compartilhado esse espaço aqui no programa junto à Assembleia Legislativa. Até o próximo. Prazer enorme aí compartilhar esse espaço com esses grandes comunicadores, grandes jornalistas, Paulo Chagas do portal Lages Hoje e também do Jornal Diário do Iguaçu e também Fabiano Rambo da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho. E esse é o edição extra desta semana, repito, todas as sextas-feiras, você acompanha aqui na TVA, a TV da Assembleia Legislativa, os programas que debatem as pautas do Parlamento catarinense. Todas as semanas têm um colega aqui apresentando e dividindo esse espaço com outros colegas que atuam no jornalismo do Estado e sempre trazem aí informações importantes e as suas análises para você. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto